Esse vídeo é uma continuação dos vídeos sobre as configurações do livro de notas. Nesse vídeo, então, eu vou falar para vocês sobre o item de nota. O que é o item de nota? O item de nota não é um item dentro de uma categoria ou uma atividade. Esses aqui são atividades criadas de tipos definidos do nosso mundo. Esse aqui é um questionário, essa é uma tarefa, esse é um módulo de programação, outro módulo de programação, um questionário e outra tarefa. O item de nota é um item que eu posso colocar dentro do livro de notas, mas ele não está associado a nenhuma dessas atividades. Então, para que eu crio um item de nota? Eu normalmente crio um item de nota quando eu quero atribuir uma nota, dar uma nota para o aluno, em que essa nota não está associada a uma atividade realizada em um determinado horário, em um determinado momento, ou que tem uma entrega. É uma atividade, por exemplo, que foi realizada pelos seus alunos, mas sem um prazo determinado. É uma atividade de ida ao estágio, do relatório, que ele teve que te entregar, ou que ele te entregou. É uma atividade que vale a nota por presença, por participação em sala de aula. Então, não tem uma data, um horário definido. É apenas uma nota que você vai lançar, pode ser uma nota extra, ou uma nota que você quer dar para o seu aluno. E aí, então, eu criaria um item de nota. Então, para mim, se for uma atividade que não tem uma data, eu uso um item de nota. Se for uma prova presencial, por exemplo, a entrega de um relatório que tem uma data, eu costumo usar essa atividade aqui, a tarefa. Então, eu vou mostrar a criação de um item de nota, é super simples. Poderia ser aqui participação, um ponto de participação. Esse ponto, sei lá, vale um ponto. Eu vou colocar esse item de nota aqui. Apareceu esse ponto aqui, de participação. Vocês vão ver que ele está valendo um ponto. Ele está dentro da minha nota total, mas você poderia colocá-lo em qualquer lugar. Eu vou colocar ele na recuperação. Vamos supor que na recuperação eu faça uma, eu dê um valor para ele, um valor a mais para ele, né? Em que a recuperação vale 10 pontos e essa nota vale 1 ponto. Então, eu poderia editar aqui e dizer que, sei lá, eu tenho uma soma. Então, tem um item de nota, uma recuperação, em que ele vale, a recuperação vale 10 e a sua média, a sua participação vale 1. No final das contas, o teu aluno vai ter uma nota 10, que vai dividir pela nota do semestre. É um item, um ponto de participação, em que foi criado para dar uma pontuação para o aluno, mas que não está associado a uma atividade que foi realizada no mundo. Então, é uma atividade que foi realizada externamente ao mundo em que você quer transpor a nota para cá. Como eu falei, poderia ser, inclusive, uma prova presencial, ou a entrega de um relatório, ou a apresentação de um trabalho, que não está associado a uma entrega qualquer. Tá certo? Então, esse é o item de nota e como criamos o item de nota. Tchau, tchau.